O LIVRO DO JUSTOS CAPÍTULO 15 ABRAÃO NO EGITO Esse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitats da terra não poderiam ficar por conta da fome, e era muito grave. Abraão e todos os pertencentes a ele levantaram e foram para o Egito por conta da fome, e quando eles chegaram no ribeiro de Mitzraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. Abraão e Sarai foram andando à beira do riacho de Mitzraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. Abraão disse à sua mulher, Sarai, Sarai, visto que Deus te criou como um belo semblante, receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor de Deus neste lugar. assim tu farás, se perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo, e que possamos viver e não sermos condenados à morte. E Abraão ordenou ao mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome. E ainda com tudo isto, Abraão não descansou, mas ele tomou Sarai e colocou-a num baú e escondeu entre os seus pertences. Pois Abraão estava muito preocupado com Sarai, por conta da maldade dos egípcios. Abraão e todos os que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro de Mitzraim e foram para o Egito. Mal tinham entrado os portões da cidade quando os guardas se levantaram para eles, dizendo, Dê o dízimo ao rei do que vocês possuem, ou vocês não poderão vir para a cidade. E Abraão e aqueles que estavam com eles fizeram assim. Abraão com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito e quando entraram trouxeram a caixa em que Sarai estava escondida. Os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abraão, dizendo, Que tu tens aí neste cesto aí que nós não vimos? Agora vá, abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. Então disse Abraão, Este cesto eu não vou abrir, mas tudo o que vocês pedirem por ele eu vou dar. Os oficiais de Faraó responderam Abraão, dizendo, Ah, é um baú de pedras preciosas, dá-nos um décimo do mesmo. E Abraão disse, Tudo o que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abraão e atingiram o cesto e abriram com força. Olharam e eis que uma bela mulher estava no cesto. Quando os oficiais do rei viram Sarai, ficaram golpeados com admiração pela sua beleza. E todos os príncipes e servos do Faraó se reuniram para ver Sarai, pois ela era realmente muito bonita. Os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinha visto. E eles elogiaram Sarai ao rei. E Faraó ordenou que fosse buscá-la. E a mulher foi trazida diante do rei. Faraó viu Sarai. Ele agradou muito. E ele se maravilhou com a sua beleza. E o rei se alegrou muito em sua conta. E deu presente para aqueles que trouxeram. E que a trouxeram. E que trouxeram notícias sobre elas. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó. Abraão ficou aflito por conta de sua esposa. Ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos de Faraó. Sarai também orou naquele momento e disse Senhor, Deus, Tu disseste ao meu Senhor Abraão, sai da Tua terra e da casa do Teu Pai para a terra de Canaã. E Tu prometeste que nos abençoaríamos se andássemos nos Teus mandamentos. Agora eis que temos feito o que mandaste a nós e deixamos a nossa terra e as nossas famílias e fomos para uma terra estranha e para um povo que nós não temos conhecido antes. Nós viemos para esta terra para evitar a fome. E neste acidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos das mãos do opressor. E faz-me bem por causa da Tua misericórdia, Senhor. E o Senhor ouviu a voz de Sarai. E o Senhor enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. O rei entrou, sentou-se diante de Sarai. Eis que um anjo do Senhor estava de pé sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse-lhe. Não temas, porque o Senhor Deus ouviu sua oração. E o rei se aproximou de Sarai e disse-lhe. Quem é o homem que te trouxe? E ela disse. Ele é meu irmão. E o rei disse. Compete-nos fazê-lo grande. Para levá-lo e fazê-lo todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata e ouro. E pedras preciosas em abundância. Juntamente com gado, servos, homens, servas, empregadas, domésticas. E o rei ordenou que Abrão fosse trazido. E ele sentou-se no tribunal da casa do rei. E o rei a Abrão muito exaltou naquela noite. O rei aproximou-se para falar com Sarai. Ele estendeu a mão para tocá-la. Foi quando o anjo o feriu muito. E ele ficou apavorado. E se absteve de alcançar ela. O rei chegou perto de Sarai. E o anjo o feriu. E agiu assim com ele a noite inteira. O rei ficou apavorado. E o anjo naquela noite o feriu fortemente. Todos os servos do rei. E toda a sua casa. Por causa de Sarai. E houve uma grande lamentação naquela noite. Entre as pessoas da casa de Faraó. Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse. Certamente é por causa desta mulher. E ele afastou-se dela. E falou-lhe brandamente. E o rei disse a Sarai. Fala-me sobre o homem com que tu vieste aqui. E disse Sarai. Este homem é meu marido. Eu disse-te que ele era meu irmão. Porque eu estava com medo. Que o entregasse a morte por maldade. O rei manteve-se longe de Sarai. E as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo. E a sua família. O Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai. E o rei ficou muito espantado com tudo isso. Pela manhã, o rei chamou Abrão. E disse-lhe. Que é isto que fizeste contra mim? Porque disseste tu. Ela é minha irmã. De forma que, por causa de uma mulher. Sobreveio esta praga pesada sobre a minha família. Agora, toma tua mulher. Leva e vai-te. Vai-te de nossa terra. Para que todos nós não morramos por sua causa. E faraó levou gado e servos e prata e ouro para dar a Abraão. E ele voltou com sua esposa Sarai. O rei tomou uma donzela, a quem ele gerou por suas concumbinas. E lhe deu a Sarai, para sua serva. E o rei disse a sua filha. É melhor para ti, minha filha. Seres servas da casa deste homem do que ser dona da minha casa. Depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós e por conta desta mulher. E Abraão levantou-se. E ele e todos os pertencentes a ele foi embora do Egito. O faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo. A tudo o que foi com ele. Abraão voltou para Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar. Onde primeiro tinha armado sua tenda. E Lot, filho de Aram, irmão de Abraão, tinha um grande número de gado, ovelhas, vacas e tendas. Pois o Senhor o abençoou por conta de Abraão. Quando Abraão estava habitando na terra e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra. E a terra não podia sustentá-los por conta do seu gado. Quando os pastores de Abraão iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra. Mas os gados dos pastores de Ló faziam de outra forma. Pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isso diariamente. E eles brigaram com Abraão por causa dos pastores de Ló. E disse Abraão a Ló. O que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes dessa terra? Para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes, Ló, que eu sou um estranho nessa terra entre os filhos de Canaã? Por que tu fazes isso a mim? Abraão todos os dias brigava com Ló por conta disso. Mas Ló não quis ouvir Abraão. Ele continuou fazer o mesmo e os habitantes da terra vieram e disseram a Abraão. E disse Abraão a Ló. Quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes dessa terra? Agora eu peço-te, não haja mais briga entre nós. Pois nós somos parentes. Mas peço-te que se separei de mim. Vai, escolha um lugar onde tu possas habitar com teu gado e tudo o que pertence a ti. Mas mantente a uma distância de mim. Tu e tua casa. Ah, não tenhas medo de te afastarem de mim. Pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu vou vingar a causa tua. Apenas te afaste de mim. Quando Abraão tinha falado todas essas palavras a Ló, em seguida levantou-se Ló e levantou os olhos em direção à planície do Jordão. E viu que todo este lugar era bem regado e bom para o homem. E tinha muito pasto para o gado. E Abraão habitou na planície do Manre, que está em Hebron. E armou ali a sua tenda. E Abraão permaneceu neste local durante muitos anos.